Olá, tudo bem? Basicamente um filme estreou em 2009. O filme tem ação e suspense, O Guardião. No lento desse filme tem o Steven Seagull. O filme custou 10 milhões. O filme O Guardião. Um ex-policial de Los Angeles trabalha como guarda-costas dos estados do Novo México e tenta salvar a vida de ser o cliente de um grupo de sequestradores. O Guardião é um filme do Steven Seagull. Estreou em 2009 um filme de ação e suspense. Você curtiu? Até a próxima e tchau!